Já voltamos aqui com a primeira edição e agora vamos a uma notícia policial. Dois homens foram levados para a delegacia de polícia na noite de ontem. O motivo? Briga. Os dois foram surpreendidos pela polícia militar quando estavam lá, abraçadinhos. Imagina só a cena. Os detalhes você confere agora com os repórteres Messias, DiCaprio e João Paulo Marques. Bem, madrugada de sexta-feira, agora são duas horas da manhã e essa viatura, essa viatura 10216, exatamente do 45º BPM de polícia militar, trouxe aqui para a delegacia de polícia dois indivíduos. Segundo a informação, eles estariam se agredindo mutualmente. E aqui, o policial, ao trazê-los para cá, então acaba identificando. E os dois indivíduos estão aqui, olha aqui, são esses dois aqui. Um é o vigia de carro, que se autodenomina vigia de carro, que é o Valdinei Barbosa de Brito, de 23 anos de idade, e também o eletricista, que é o Alisson Geovane Rabelo Pinto, de 18 anos de idade. O detalhe é que eles estavam brigando. Mas antes de tudo, vamos conversar com o policial aqui, o policial Antônio Neto, o cabo. Cabo, o que aconteceu aí? Por que eles foram conduzidos a essa DP? É, durante a, após a solicitação, nós chegamos ao local, abordamos os dois, e ainda havia um atrito, né? E um ameaçava o outro. Quando a gente foi, a partir do momento que havia essas ameaças, a gente resolveu conduzir o outro para poder fazer mais providências. Mas a polícia já conhece os dois? Ah, já são um, o primeiro aqui, o Valdinei, o Hugo do Bodão, ele já é conhecido. Esse é o Bodão? Bodão, pequenos furtos, um 55. E o outro, a primeira oportunidade que eu estou tendo com ele, conhecido. Prazer em conhecê-lo, então, né, Cabo? O desprazer. O desprazer. Pois é, pelo menos para a sociedade é um prazer, porque a polícia, na madrugada, acaba colocando pessoas como o Bodão atrás das gradas. Ô, Bodão, vocês estavam, era, era, como é que é? Quem é que agarrou quem? Abraçou? Como é que foi o negócio? Não, o que é todo. Não, peraí, peraí, você deve alguma coisa no pedaço aqui? Deve não? Não. Você está escondendo a cara? Não, porque eu não... Você só poderia levantar fazendo um favor, para te conversar? Fazendo um favor? Estou sendo educado pelo senhor? Hein, Bodão? Não posso. Ah, não pode. Escuta, o que aconteceu? Chegou, 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 chegou os três em mim, entendeu? Chegou os três em mim, foi, me deu um abraço em mim. Aí, depois, quando eu fui contar o... Peraí, peraí, um abraço. Aí, você esperou o beijo? Não. Ah, não teve beijo, teve porrada. Mas, por que a porrada? Ué, ele pensou que eu estava devendo alguma coisa, graças a Deus, não disse nada a ninguém. Você tem uma noinha aí, de vez em quando? Não. Fumão? Fumão? Não. Cheirão? Não. Não? Não, eu sou suado, mas eu não... Ah, mas peraí, peraí, se você é usuário, você faz o que, então? Fumão. Você, se você é usuário, você faz o que? Cheira, fuma? Não, eu mexia, né? Ah, tá, mexia. Então, você não é, você era? Isso. Ah, deixa eu ver sua mão fazendo um favor. Ah, tá certo, tá aí. Agora, já mostrou um seu rosto, poderia ficar de pé só pra facilitar o trabalho fazendo um favor? Só pra facilitar, você pode ficar de cabeça baixa? Hein? Não, não. Já foi preso outras vezes? Só, é a primeira vez. A primeira vez que eu fui preso. Então, pera, 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 peraí. Esse policial aqui, que é o cabo Antônio Neto, trabalhando na madrugada, disse pra nós que o senhor já é figura conhecida da polícia. Ei, presta atenção, presta atenção. Esse policial, esse cabo, esse homem da justiça, da lei, da madrugada, diz que o senhor já é conhecido da polícia. Dá um tempo, dá um tempo aí. Então, o policial tá mentindo? Não. Não, pergunte a novo. O policial está mentindo? Não. É mentira do policial? Não. Não, então você está mentindo? Não. Não entendi? Com certeza. Ah, com certeza. E agora, rodão? E agora? Vai continuar na rua? Não. Na briga? Noiando? Não. Tem certeza? Absoluta. Com certeza, absoluta. Ele já falou isso outras vezes. Alisson? Giovanni Pinto Rabelo. Já tem passagem? Não. Tá noiado? Não. Só tomou uma? Só tomou uma. Tá? Tá em casa. A gente disse que você deu um abraço nele. Não, abraço não. Você abraçou pra beijar? Como é que é? Pra dar porrada mesmo, porque ele é noiado. Roubou uma bicicleta minha, tá ligado? Peraí. Então você bateu nele porque ele roubou uma bicicleta sua. Ele não foi só nele, não. Foi nele num colega dele. Deu uma tijolada na cabeça. Então você é brigador? O seu? Não, não sou brigador não. Mas os caras fogaram comigo, senhor. Você tá uma hora dessa. Quinta-feira, duas horas da manhã. Bebendo pinga. Ah. Na sexta-feira você trabalha? Trabalho não. Você é louco. Você trabalha de vez em quando. Mas você fica em casa sem fazer nada, então. Êêê, beleza. De vez em quando eu trabalho. Só quando eu minto em guarda. Tá coçando o dedão lá. Mamãe trabalhando e você. Êêê, eu trabalho lá que eu vou comendo aqui. Jamais. Hã? Jamais. Mas eu não minto em guarda esse cara aí não. Então eu fiz o que eu fiz. Mas a polícia tá certa? Mais ou menos, né? Porque ela tá certa porque me prendeu, porque eu tava errado e ela também. Dá licença aqui. Deixa eu só mostrar. Pulseira de prata. Tá aqui. Roberto Carlos. A pulseira de Roberto Carlos aí. A pulseira de prata. Na madrugada de Paracatu, preciso de cá para eu mostrando que o crime não vale a pena aqui para a TVP. E você, o que acha disso? Parabéns à polícia militar. É isso aí, gente. O que a bebida não faz com as pessoas, né? Saem de casa, depois bebem, aprontam e vão parar na delegacia abraçadinhos. É brincadeira. Parabéns aí à polícia militar pelo trabalho. Este é um exemplo que não deve ser seguido por ninguém. E fica aí também os nossos parabéns para a equipe de reportagem do TVP Notícias, que acompanhou esse trabalho da polícia militar durante aí madrugada afora. E aí, vamos lá.